Fala galerinha das minhas turminhas, tudo bem com vocês? Bem gente, eu acho que nós estamos chegando já ao final dessa jornada, né? Uma jornada bem difícil para todos, onde tivemos que reinventar, produzir vídeos, áudios, fotos, para poder tentar levar uma aula para vocês, para você não deixar esse ano passar em branco, né? Então, mas se Deus quiser, a gente vai sair dessa, né? Vamos orar aí por uma vacina. E que ano que vem a gente volte para a nossa vida normal. Todo mundo muito bem. E se Deus quiser, vai acontecer. Gente, finalizamos a apostila número 3. Então, eu trouxe nossa, eu acho que é a última aula minha com vocês, né? Quero agradecer a todos o carinho, né? Os que participaram, os que acordam tarde também, os que buscaram aí desde o início. Eu não abandonei, deixei nenhum momento de estar aqui, né? Com vocês, e levar, tentar levar uma aula de qualidade para vocês. Mas, então, nós estamos aqui na última, se eu não me engano, na minha última aula aqui. E eu trouxe uma revisão do nosso apostila número 3. Então, é bem tranquila, não é difícil. A gente vai trabalhar um pouquinho de probabilidade, de gráficos, de gráficos, de tabelas. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que é que pede na questão número 1. A tabela abaixo mostra as altitudes de algumas cidades em relação ao nível do mar. Gente, o mar aqui ficou cortado. Altitudes acima de 2.600 metros provocam dor de cabeça e falta de ar nas pessoas, que não são acostumadas. Gente, tem lugares no nosso mundo que o nível do mar, que eles estão muito acima do nível do mar. Então, as pessoas que não estão acostumadas ali, nesse local, sentem dor de cabeça e falta de ar. E não só isso, muito mais coisas, né? Às vezes, tem pessoas que nem acostumam com o local e pedem para vir embora. Então, como, por exemplo, às vezes algum time de futebol vai jogar na... Vai jogar lá na... Ah, vamos jogar com um time lá que é muito acima do mar. Então, os clubes vão até mais uma semana antes para poder se acostumar com o local. Mas é isso aí. Gente, eles estão preparados também. Então, vamos lá. Vamos ver o que pede a questão. Então, ele dá uma tabelinha com algumas cidades e a altitude em relação ao nível do mar. Rio de Janeiro, 0 metro em relação ao nível do mar. São Paulo está a 750 metros do nível do mar. Belo Horizonte, 1.150 metros do nível do mar. Cidade do México, 2.240 metros do nível do mar. E quinto, 2.850 metros do nível do mar. Vamos ver o que ele pede. Em qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar? Gente, ele fala que as altitudes acima de 2.600 metros provocam dor de cabeça e falta de ar. Então, qual dessas cidades está nesse nível, acima desse nível? É quinto, né gente? Então, a letra D de dado. Então, se vocês quiserem colocar aí a letra D, que aqui está difícil para mim e para caramba. Vamos colocar aqui uma letra D aqui. Foi para onde? Foi para aqui. Tá? Então, a resposta da questão 1 é letra D. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui dá para colocar. Vamos voltar aqui. Dá para eu inserir aqui uma... Uma arte aqui. Que eu vou inserir uma setinha. Então, está aqui. Ah lá, garoto. Letra D. Tá bom? Então, ficou fácil essa questão. Ele pede qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar devido à altitude. Então, se sente falta de ar. Dois cabeças. No nível acima de 2.600, acima de 2.600, o único que está acima é o quinto, né? Então, a resposta certa é a letra D. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. No campeonato de boliche, os pontos de Ana, Lia, Rui e Zeca marcaram, apareceram na tabela a seguir. Então, é um campeonato de boliche. Então, a Ana fez 8 pontos. A Lia fez 32 pontos. O Rui fez 8 pontos. E o Zeca fez 16. Gente, se somar isso aqui tudo, nós temos 8 com 32 dá 40. Com 8 dá 48. Com 16 dá 64. Então, vocês vão poder perceber que a Lia fez a metade dos pontos do somatório de todo mundo. Somando a pontuação de Ana, de Rui e de Zeca, dá a pontuação de Lia. Então, o que ele quer? Ele quer que você encontre o gráfico de barras, de setores, que representa essas pontuações aqui. Então, vocês vão perceber que Lia pega metade do somatório de Ana, de Rui e de Zeca. Então, a letra A já está na cara que é a resposta. Olha só, olha só a Lia aqui. Lia não pega metade, porque esse gráfico, gente, é um gráfico de setores. É o melhorzinho gráfico para você observar bem as informações. Vocês perceberam que aqui a Lia pega metade da circunferência, né? Ele pega metade do círculo, né? No caso aqui, essa área toda aqui. Metade. Então, a gente já pode ver que a resposta certa é a letra A. Vocês perceberam que Ana e Rui aqui estão iguais? Ana e Rui são iguais, né? Mesmo pedacinho, ó. E o Zeca, ele está pegando o somatório de Ana e de Rui. Ó, Zeca é 16, ó. Ana mais Rui é 16. Então, o Zeca pega o somatório dos dois. Então, a resposta correta é a letra A. Porque a letra C está dizendo que Lia é esse pedacinho só. Não Lia mais da metade. É metade, se quiser. Aqui na letra B está dizendo que Zeca quer a metade. Zeca não é metade nunca. E a letra D também, ó. Ali, aqui. Lia, Lia é a metade do círculo. Então, a resposta certa, gente. É a letra A, né? Então, boto uma setinha aqui apontada para ela. Ficou legal, né? Essa setinha, né? Então, vamos ver o que é que pede a letra B. Retirando o jogador ao acaso, qual a probabilidade de ser a pontuação obtida por uma mulher? Então, gente. A pontuação obtida por uma mulher é somente de Ana e de Lia. Concordam comigo? Então, qual a pontuação obtida por elas, as duas juntas? Quarenta, né? Então, para sair a pontuação obtida por uma mulher, então vou chamar esse evento de A, tá? Então, vou chamar o evento de A. E esse evento que eu quero é essa pontuação de uma mulher. Certo? Isso aqui é o evento, né? Agora, o número de elementos desse evento A, o número de elementos do evento A. Então, é igual a oito, né? De Ana, mais trinta e dois de Lia. Então, nós temos quarenta. Agora, não podemos esquecer que probabilidade, a gente tem que saber o espaço amostral. Gente, vocês concordam comigo que o espaço amostral S é o somatório de todos os pontos, incluindo os homens também? Sim, que você pode retirar também o homem, né? Então, o espaço amostral S é igual, né? O somatório de todos os pontos. Então, o número de elementos do espaço amostral S é igual ao número total, né? Da pontuação total de todo mundo, que é igual a sessenta e quatro. Então, agora é só calcular a probabilidade. Probabilidade é a pontuação de uma mulher sobre o total. Então, vou chamar essa probabilidade... Pontuação de uma mulher. Vou copiar aqui. A probabilidade de sair a pontuação de uma mulher é igual a... Vamos inserir aqui a fórmula, né? É igual a quarenta sobre um total de sessenta e quatro, né? Isso aqui é igual... Opa! Isso aqui é igual... Né? Bem, gente, aí eu tenho que simplificar, porque os dois números são pares, né? Então, eu tenho quarenta no total de sessenta e quatro. Só que essa é a minha probabilidade, a resposta da probabilidade. Só que fração redutível, né? Dá para dividir em cima e embaixo. Professor, eu posso dividir por dois, gente? Se vocês forem dividir por dois, aqui vai dar vinte e aqui vai dar trinta e dois. Ainda vai dar para dividir, né? Não vai ser uma fração redutível. Irredutível. Então, tem que pensar no número maior que divida quarenta, que dá para dividir por sessenta e quatro. Então, vocês podem pensar no oito, né? Se eu dividir quarenta por oito, dá cinco. E se eu dividir sessenta e quatro por oito, dá oito. Então, dá cinco oitavos, né? Então, a resposta é cinco oitavos, tá bom? Então, eu vou deixar esses dois vídeos, esse videozinho, quer dizer, como sendo a primeira aula, tá bom? Um abraço.